A. A. Cadê o A? O A. Me dê aqui a letra A. Que letra é essa aí? Que letra é essa? A. Me dê aqui pra mamãe a letra A. A. Pegue a letra J. J. Esse é o J? Parabéns, esse é o J. A. Agora, Esté, pegue a letra I. I. Me dê aqui a letra I. I. Que letra é essa aí, Esté? A. I. Parabéns. Agora, pegue a letra H. 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 Muito bem. Essa é a letra H? H. Parabéns. Agora, Esté, vá pegar a letra O. A. 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 A, a letra O. Que letra é essa aí? O. Agora, vá pegar a letra G. A. 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 A letra G. Vamos pegar a letra G. a vovó vai ensinar a letra G. A letra G, Sté, ó. A G, Sté, a G é essa aqui, ó. Ó a G, ó. Pega a letra G, dá. Agora, pegue a letra C. C. Cadê a letra C, Sté? Sabe não, amor? Você tá pisando nela. Ó a letra C. Qual é a letra que a minha filha sabe? Mostra aí. U. Cadê a letra U? U. Ê, a letra U. Oi, amor. U de uva. Me deu U. Agora, cadê a letra L? L. Cadê a letra L? Parabéns, a letra L. E essa letra I? Que letra é essa? É a letra S de sapo? S de sapo. Cadê a letra Q? Q de queijo. Sabe não? Então, pega a letra Z. Z de zebra. Z. Z. E achou a letra Z de zebra. Parabéns, pra Sté? E aí